Oi, esposada! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bem, mas se vocês não tiver boas, vocês arrem em ficar, querida. Porque hoje nós vamos falar de um cosmético, um produto que Cleópatra passava na pele pra ficar bonita, pra encontrar com o Salomão atrás da pirâmide. Cadercy Gonçalves alisava na cara antes de fazer show pra entrar belíssima. Que a rainha Elizabeth adquiriu o hábito de passar todos os dias que era pra ficar até o fim da vida bonita. E vocês também vão ficar bonita, fubá. Bonita que nem a bacacaxita. Na verdade não é o cosmético, fubá. Aqui tá escrito que é... Deixa eu ver o que que tá escrito, o que que é. É um tratamento, que é a minâncora, né? Que é uma pomada que vende exclusivamente nos lugares que o público-alvo frequenta, que é porta de asilo, baile de terceira idade, fila do INSS, beira de igreja, velório, essas coisas. Ou seja, é pro povo novinho, né, fubá? Eu acho que é pra todo mundo isso aqui, na verdade. Mas vocês que já usaram esse produto aqui já sabem do que que eu tô falando. Hoje nós vamos testar aqui dez finalidades da minâncora, que é um produto desde a época da avó. Eu lembro que eu tinha uma vizinha que vivia na frente da casa dela se alisando com o minâncora. Se alisava e cuidava da vida do povo, se alisava e cuidava da vida do vizinho. Ela saía na frente de casa, ela voltava bonita e com a notícia em dia. Deixa eu abrir aqui pra lá dizer, fubá. Peguei lá na farmácia agora há pouco. E pra abrir esse negócio? O que que você tá mastigando? Aqui abriu, fubá. Hum, que cheiro gostoso. Que cheiro de fico e vaporubi, né? Esse cheiro, fubá, tá escrito que cheira assim porque ele tem cânfora, que ajuda a eliminar maus odores. Ou seja, a catinga, né? Pra quem não te vê se tocando. Mata fungo, refresca a pele. Pra aquelas pessoas que passaram o dia curtindo na praia de biquíni. Tá com o fio dental, tá até cheirando o ovo cozido. De tanto que foi usado. Tá escrito aqui também, cadê? Que tem óxido de zinco, que é o mesmo que tem no hipogloss, né? Ou seja, você vai ficar com cara de bundinha de nenê, querida. Eu espero que a bundinha do nenê esteja limpa, né? Não seja depois que o nenê fez a obra. Fique quieto. Gente, o pirulito tá aqui e ele não deixa eu fazer vídeo. O que que tá acontecendo? Deixa eu fazer o vídeo aqui. Olha lá, ó. A cara do meliante. Deus, olha. Deixa eu fazer vídeo. Não me atrapalha. Perdi até o fim do meado. Noitava que ano do que ele tem, né? E tem cloreto de benzalcônio, que é um bactericida. Isso aqui já tem praticamente uma simpatia. Só falta se acender a vela e chamar o nome do santo. Bom, vamos fazer o seguinte, Fubá. Vamos ver então quais são os 10 benefícios da minâncora. Se tiver algum benefício que eu não falei, se inscreva aqui embaixo. Mas antes de ver o benefício, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva. Eu tô trazendo um negócio do tempo dos 6 aqui, ó. Da época que amarrava cachorro com linguiça. Da época da zagaia. Então se inscreva, Fubá. Não seja coração peludo. Quem já se inscreveu, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo aqui do canal. Que ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Vamos ver os benefícios da minâncora. Vamos passando aqui, Fubá. E vamos vê-lo. Que primeiro... Ai, que cheiro gostoso mesmo. Fala que elimina a espinha. E deixa a pele uniforme. Sabe aquela pele que cada parte é de uma cor? Então, ele arruma o tom da pele. E o C que tá parecendo um choquito da Nestlé. E toda a espinha que tem. Diz que ele tira a espinha também. Porque ele equilibra a produção de oleosidade na pele. Você não vai ficar com a cara que parece que fritou coxinha. E ele tira aquelas manchas vermelhas, Fubá. Sabe quando você tá meio com a pele irritada? Você pega uma coisa na pele e tá irritada. Ele tira tudo esse negócio. Tá certo. Olha, a gente fica com a cara do patati patatá, né? E eu tô... Gente, se alguém bater o zóio em mim, fala que eu sou um primo distante do Michael Jackson. Será que sai essa broncura depois? Diz que tira também, Fubá, o cheiro de CC. Ou seja, a sovaqueira. Você pega um pouquinho aqui, ó. Tá minâncora. Quem pega ônibus todo dia pra trabalhar, principalmente em época de calor, perto do meio-dia sabe do que eu tô falando. Você passa aqui, ó. Você pode tá ensinando pra pessoa que senta do seu lado com sovaco apontado pro seu nariz. Que tem hora que é triste, né, Fubá? Você pega um lugar pra sentar e fala, não, agora eu vou descansando. A hora que você pensa que não é aquele cheiro ardido que chega a se trancar todo o nariz por dentro. Você olha pro seu lado, alguém tá com o sovaco empinado, bem pro lado do seu nariz. Então, ele funciona porque ele tem vários componentes bactericida. Ele mata o fedor na causa da raiz. Isso por causa da cânfora. É a cânfora que arranca o fedor, Fubá. Tô passando meu sovaco aqui, que se tiver de feder, já não fede. Olha que sovaco bonito. Essa peleira, parece um rabo de uma galinha de macumba. Nossa, olha. Pode tirar o dedo, olha. Gente, parece que eu acabei de tirar o dedo do boticário. Combate a ruga também, Fubá do céu. Você passa bem aqui, ó, no bigode chinês. Isso que tem o jeito certo, né? Você tem que ir puxando pra trás, ir pra ruga e ir pra trás. A avó não tinha uma ruga, vocês acreditam? A avó era bem veinha e não tinha ruga porque usava o tar da minâncora. Era até bonita de ver a pele da avó, bem macinha. Dava gosto. A avó era uma veia nova. Eu não sei no que que tem isso daqui, mas toda pessoa que usa isso pra... Colocar o pé da galinha, né? Que o pé da galinha entrega a gente. Enquanto você tá quieto, parado, que nem uma múmia, até você passa, Fubá. Você inventou de dar risada, querida. Dobra tudo aqui, olha que situação. Pior que papel amassado. Então você tem que passar no pé da galinha aqui também. Pra você ficar jovem. Bem que você já vê a idade da pessoa quando ela vai comprar minâncora, né? A pessoa que vai na farmácia pedir minâncora, querida, você pode saber. Se levantar a mão, Jesus puxa. Não, mentira. Eu acho louco de bom. Porque ele não é uma coisa tão cara. Passar na testa também, Fubá do céu. Pra tirar o vínculo de preocupação da vida, né? Que a pessoa que tem conta, tem marido, tem filho, tem cachorro e tem vizinho, principalmente, isso daqui, ó, fica mais riscado que costa de zebra. Não é fácil não, a vida. Não é fácil. Picada de inseto também, Fubá. Se você foi picado por um borrachudo, um abeio, uma beronha, uma borboleta com raiva. Qualquer bicho que picou, tem vezes que a gente nem sabe de onde que veio, né? A hora que você olha, tá ali. A chupança do bicho. A minâncora, você pega também um pouquinho aqui, ó. Você passa bem onde que tá a bolinha, que fica aquelas bolinhas de coceira, né? Você passa e vai fazendo assim, ó. Movimentos circulares. Que ela tira a coceira, a vermelhidão, o inchaço. Tudo por causa da tarde cânfora também. É praticamente uma coisa que você passa um house aqui. É house tem cânfor? Mas diz que é batata, Fubá. Acabou de passar, você já vai sentindo que vai passando a coceira. Já vai saindo, já vai saindo. A hora que você percebe, nem coçando tá mais. Tá branco aqui, né? Parece que... Como que fala aquele negócio que a gente pega? É pano branco, né? Quem brinca na areia com o gato ou bro, pega essas coisas direto. Mas não há de ser nada, querida. Porque se você brincou na areia também, onde que o gato fez a obra, ela cura a micose também. Pensa num negócio bom pra micose, Fubá. Eu fui uma criança perdida na micose. Não que eu não tenha hoje. Eu tô com o negócio do braço aqui. Deixa eu até mostrar pra vocês. Que a pele fica até meio dobradinha. Eu tô com uma suspeita que seja micose, sabia? Eu não sei o que eu tenho aqui, né? Pra uma pessoa que pegou micose no ouvido. Vocês que me acompanham, vocês sabem que eu peguei micose no ouvido, Fubá. Tanto lugar pra pegar uma micose, fui pegar no ouvido. Agora eu tô fazendo tratamento. Mas daí agora, parece que saiu mais uns negócios da minha pele. A gente vai ficando velho e vai sair uma vereveira na pele da gente, né? O que será que significa, não, Fubá? Eu não sei, sinceramente, o que significa. Mas se você tá perdida na micose, que nem eu, vai passando nas micoses, Fubá. Passe na hora de dormir, boba. Pra ninguém ver que você tá tudo cheio de pinta branca. A turma bate os olhos meio de longe. Você vai pensar que você é um cachorro dálmata. Ou uma galinha d'angola, né? Você passa na sua micose, que é certeza, é batata. E há de curar também. Eu não sei o que significa essa micoseira, não é, Fubá? Há já doença pra curar, não? Também é um ótimo pós-barba, Fubá. O seu marido que acabou de fazer a barba, quer impressionar o C. Só que tem marido que fica tudo irritadinho aqui, não fica? Cheio de bolinha. Cuidado, fica tudo pelotento. Então, você fala pra ele pegar um pouco de cânfora depois que fez a barba. E passar com a pele moiada mesmo, pode ser, ó. Aqui, na papada. Que é onde dá mais a irritação, Fubá. Aqui, principalmente, que dá irritação, que você não imagina. O que que o homem sofre? Porque depois, na hora de fazer a barba de novo, corta as bolinhas. E daí irrita mais. Cada hora irrita mais. Então, o seu marido pode estar usando bem por cima dessas bolinhas aqui, ó. Só passar um pouquinho, que ele vai ficar com a pele lisíssima. Vai ficar que é uma louça, você nem imagina. E daí não irrita mais. Não vai ficar aquela situação. Você olha de longe, o marido tá com a sua pelota. A cara tá parecendo areia mijada. Não pode, jamais, um negócio desse. Então, passa-se daqui, que ele tira a irritação pós-barba, Fubá. É o que tá escrito no site. Eu tô vendendo o peixe que eu comprei pra vocês, querido. Eu vi na internet. Mas se tá na internet, é verdade, né? Da mesma maneira que também serve, Fubá, depois que você fez a depilação. Raspou o suvaco. Raspou as pernas. Raspou o bico do peito. Raspou a margarete. Raspou a virilha. E daí, você fica bem com a irritação, que tem gente que cada um irrita no lugar, né? A dona de casa, hoje em dia, ela irrita inteira. Dependendo do problema que ela passa, ela já acorda irritada. Ela vai se fazer a depilação e irrita mais a pele, ainda a dona de casa não aguenta. Mas, se você for uma pessoa que irrita depois da depilação, acabou de bater a gilete no azulejo, vai nas partes que você tem irritação. Pega um pouquinho. Vamos supor que a minha irritação seja aqui, ó. Não vou mostrar, né? Você passa aqui, Fubá. Ó, bem na sua irritação. Pode ser que a pele é moiada também, que é pra ajudar a deslizar melhor. Diz que Fubá não vai irritar mais. Além de você ficar com as partes parecendo uma louça de tão lisa, vai ficar calminha. Não vai ficar com as partes parecendo aqueles couro de frango, sabe? Quando você vai no frigorífico. No frigorífico. No frigorífico. Que tá a pele do frango tudo assim, cheio de bolinha. Não pode jamais, imagine. Você com a bunda naquela situação. Seu marido vai pensar que é duas bandas de carne de avestruz que tá ali perto dele. Muito bom também, Fubá. Pra clarear a pele. Sei que tem as partes escurecidas da pele. Tem gente que... Principalmente a gente que é pobre, que é acostumado a andar no sol. Tá com a nuca tudo preta, né? Às vezes você precisa ir no centro da cidade e bater uma perna. Volta com a nuca escurecida. Esse aqui clareia a nuca. Clareia a virilha. Clareia a rego. Clareia joelho. Clareia a... Cotovelo. Gente, eu vou até passar no cotovelo. Não vou passar no rego aqui, né, gente? Aqui é um canal de família, querido. É sim, Fubá. É um canal longo de família. Então eu vou passar aqui no cotovelo. E... Diz que quem tem o cotovelo muito empreitecido, assim... É jeito que sofre. Aqui na minha cidade tem um homem. Que a turma falava que ele era lubisome. Não posso falar o nome dele aqui, senão eu vou ganhar um processo nas costas. E eu não tô com dinheiro pra pagar advogado. E diz que o lubisome, ele anda com os cotovelos, assim, pra rua, né? Não sei se é verdade. Mas o cotovelo daquele homem que morava na minha cidade... Era tudo machucado, Fubá. Os dois cotovelos. Falei, meu Deus do céu. Eu tinha medo daquele homem. Se eu andasse de noite e eu via aquele homem na rua, eu cortava a volta de medo do homem. Porque ele tinha os cotovelos tudo machucado. Ou era de virar lubisome ou era farta de passar minâncora, né? Então você desconfia que seu marido vira lubisome. Porque se ele sai de noite e volta só no outro dia de manhã, tudo enlanhado... Eu acho que não é porque ele te trai. Ele deve ser lubisome. Você passa minâncora no cotovelo dele, Fubá. Passe minâncora, Bobá. Não há de ser nada no que você tá pensando. Ele é bom também, Fubá, pro chulé. Vou até tirar meu tênis aqui, pra vocês poderem ver. Olha, não há quem faça isso, Fubá. Qual youtuber que rank aqui mostra o pé pra vocês? Eu não tenho chulé, graças a Deus, mas eu já tive um chulé podre. Você pensa no chulé que eu tinha. Era aquele chulé que só desse um passo e espalhava a roda. Então, Fubá, o que você vai fazer? Você pega isso daqui, depois que você lavou o pé, lógico, né? Lavou bem, passou o sabonete, secou. Aí você vai passar tudo no pé, assim, pra poder tirar o chulé. É, principalmente, no vão dos dedos, pra quem tem frieira. Que eu tenho uma frieira aqui. Frieira eu tenho. Eu tenho uma frieira aqui que ela tem 15 anos, Fubá. Ela é dona do meu pé por uso e campeão. Passa tudo no vão dos dedos, nas frieiras. Esfrega no pé tudo. Que isso daqui vai arrancar tudo o seu chulé. Você não vai acreditar, Fubá. Vai ficar com o pé branco? Vai ficar com o pé branco. Vai ficar parecendo o pé do Michael Jackson? Vai ficar parecendo o pé do Michael Jackson. Mas, pelo menos, é um pé cheirosinho, né? Que tem marido que Deus me perdoe. Arrancou a mutina, desmaiou a mulher. A coitada vai deitar pra dormir e falar Bem, vamos dormir. A mulher se lava. O marido chega, tira a butina. Deus que me perdoe. Depois o marido fala Nossa, mulher, mas você não dorme? Fica só se revirando na cama. Mas quem que consegue dormir com o cheiro de chulé no pé do marido? Aquela carniça? Ah, não dá, Fubá. Não dá. Passe também. Você já aproveitou, passou no cotovelo do seu marido? Já passe no pé também. Passe no vão do dedo. Passe em tudo. Não deixa o marido ter chulé. Que homem, quando dá pra ter chulé, é um chulé ardido, né? É uma catinga. Aliás, uma simpatia por você que quer espantar vizinho ter o marido com muito chulé Faça um chá da meia dele e serve pra vizinha. Na hora que ela bebeu o chá, ela fala O que que é isso? Você fala assim É um chá finíssimo, querida. É um chá que eu aprendi a receita num site da Europa. Aquela vizinha nunca vai me voltar na sua casa. Vai por mim, querida. É da sua casa direto pro hospital. E ele tira também, Fubá, mancha de queimadura. Sabe quando você vai fritar alguma coisa no fogão que pula gordura na mão? Que daí fica escurecido? Você pega aqui, ó, a minâncora. Vamos supor que você queimou aqui, a beira do dedo. Você passa e deixa. Acabou de pular a gordura, queimou a mão? Passa a minâncora. Não vai passar paz de dente, que tem jeito que passa paz de dente, né? Não sei da onde que o pobre tirou que passa de dente e cura essas coisas. Vá por boca dos outros, não, querida. Vá pela minha. Que boca por boca, pelo menos é assim que tem eu aqui. Eu também não sei se paz de dente adianta. Não sei se minâncora adianta, mas como eu falei pra vocês, eu tô com a hiena notícia da internet. Então, acabou de queimar com a gordura. Acabou de relar na panela que tava quente. Acabou de grudar na chapinha e não percebeu que tava ligada. Pega a minâncora, arrasta o dedo aqui, ó. Vamos passar na queimadura. Que diz que para de arder na hora. Eu não vou fazer o teste agora, né? Não vou se queimar por causa disso. Mas diz que você passou a minâncora, para de arder. Diz que é batata, fubá do céu. Para de arder e crá areia, né? Que o importante também é tirar o, como fala? A marca da queimadura. Você pode ser, de repente, uma pessoa que deve pra todo mundo, tá queimada nas lojas. Mas queimada nas lojas, sim. Queimada na sua casa, jamais. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Se você usa minâncora por mais alguma coisa que eu não disse, alguma coisa que eu não disse nas 10 curiosidades, aqui 10 que eu falo, 10 utilidades, né? Escreva aqui pra mim, fubá, pra eu saber aonde que vocês usam essa minâncora, o que vocês fazem com a minâncora. Nossa, eu tô com a cara branca. Será que sai? Eu lembro que a minha vizinha ficava com a cara branca, mas não era um branco tão branco total desse jeito. Eu tenho que passar uma base por cima aqui. Mas, olha, adorei fazer esse vídeo da minâncora. Vou passar a minâncora também, quando eu tiver alguma coisa, porque não foi de graça, né? Tive que ir na farmácia comprar, agora vai ter que usar, que é pra valorizar o dinheiro. Então, se você usa pra alguma utilidade que eu não falei aqui, escreva, fubá, escreva, porque eu quero saber pra que você usa a tarde da minâncora. Que também escreveu já sei a idade da pessoa, né? Que parte tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Deu uma fuçada, fubá, como que não quer nada? Você vai achar um vídeo que você gosta. Traga a sua vizinha pro canal e fala assim, viu? Você viu que o rapaz também usa minâncora? Não é só você, não. Vá lá ver as outras utilidades, que não é só passar na cara. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Pode ser um sorriso branco, que nem o menino do espanto? Pode ser. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.